Eu sou pagodeiro que não trai Mas não cai Pagodinho tá no clima, bom demais Festa top com os amigos, tô em paz Se é de boa cola aí Mas não sei se é sorte ou azar demais E dependendo, tanto faz A vizinha lindona tava confundida Diz que pagodeiro tem a fama de safado Bom sabe ela que eu sou confortado, apaixonado Logo, logo casado Eu até converso, mas eu não disperso Só que hoje eu confesso Tentaram me levar pela rua do lado E eu sou pagodeiro que não trai Existe pagodeiro que não trai Tem essa mina que é família Até olha pra armadilha Mas não cai Eu sou pagodeiro que não trai Existe pagodeiro que não trai Tem essa mina que é família Até olha pra armadilha Até olha pra armadilha Mas não cai Diz que pagodeiro tem a fama de safado Só sabe ela que eu sou confortado, apaixonado Logo, logo casado Eu até converso, mas eu não disperso Só que hoje eu confesso Tentaram me levar pela rua do lado E eu sou pagodeiro que não trai Existe pagodeiro que não trai Tem essa mina que é família Até olha pra armadilha Mas não cai E eu sou pagodeiro que não trai Existe pagodeiro que não trai Tem essa mina que é família Até olha pra armadilha Mas não cai Eu sou pagodeiro que não trai Existe pagodeiro que não trai Tem essa mina que é família Até olha pra armadilha Mas não cai Eu sou pagodeiro que não trai Existe pagodeiro que não trai Tem essa mina que é família Até olha pra armadilha Mas não cai Mas não cai